A CIDADE NO BRASIL 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 PAPARA 넘ceu PAPARA 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 Uma luz azul me clica Com a fr Monitor e os tropejos do Pará PAPARA E os versículos da destina Que afirtam do perigo de chegar PAPARA PAPARA Sem a Gradação Para o Brasil, vai ser a sua amaraná Para o Brasil, vai ser o Brasil Pois vem chegueiro Para o Brasil, vai ser o Brasil Para o Brasil, vai ser o Brasil Pá, lança bella Tom, 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 paparau Paparau Tom, 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 paparau Paparau O céu está no chão O céu não cai no alto É o clara escuridão O céu que toca o chão É o céu que vai no alto Dois lados é o nosso mar Como eu fiz, amém O céu que eu morrer, morre e ser Morre e ser A nossa vida de ti O céu que toca o chão É o céu que toca o chão 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 E as mãos são bem e os olhos fecham E os lábios fecham dois rios em meio Sem direção E o meu lugar é esse amado, o céu do povo inteiro Do meu lugar, pois o seu lugar é o meu amor inteiro O dia e a noite, as quatro espações O céu está no chão, o céu não cai do alto O céu não cai da escuridão O céu que toca o chão É o céu que vai ao alto dos lados delas mãos O céu está no chão, o céu não cai do alto dos lados E os lábios fecham dois rios em meio Sem direção O céu está no chão, o céu não cai do alto dos lados O céu está no chão, o céu não cai do alto dos lados O céu está no chão, o céu não cai do alto dos lados O céu está no chão, o céu não cai do alto dos lados Aplausos 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 Toda a terra dos avogados Tô te esperando Vem se não vai demorar Uma noite lonta Uma linda cura Mas já não importa Basta poder te ajudar São tantas marcas Jamais é parte do que sou agora Mas ainda assim virá Toda a terra dos avogados Tô te esperando Vem se não vai demorar Toda a terra dos avogados Tô te esperando Vem se não vai demorar Vou contar a lanterna dos avogados Tô te esperando Vem se não vai demorar Tô te esperando Vem se não vai demorar Amém. Houve esperança, quando não restar nem ilusão, ainda de haver esperança, em cada um de nós, de uma criança. E quando vai só, e quando vai só, ainda de haverá, e quando vai só, e quando vai só. Quando não houver caminho, mesmo sem amor, sem direção, a sorte em quem está sozinho, é caminhando que se faz o caminho. Quando não houver desejo, quando não restar nem ilusão, ainda de haver desejo, em cada um de nós, de uma criança. E quando vai só, e quando vai só, ainda de haverá, e quando vai só, e quando vai só. Amém. E quando vai só, ainda de haverá, e quando vai só, e quando vai só. Amém. E não me engança assim, que você dá o inimigo, mas isso é o meu. Se é o exemplo, não tem a honra de som, você pode até novidar, mas isso não é amor. Amor, não é amor, não é não ser, você pode ser a nossa canção, Será que você me descer, será que você me descer. Amor, não é amor, não é amor. Amor, não é amor, não é amor, não é amor. Será que você me descer, será que você me descer. Oh, 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 oh. E não me engança assim, que você me descer, será que você me descer. E não me engança assim, que você me descer, será que você me descer. E não me engança assim, que você me descer, será que você me descer. E não me engança assim, que você me descer. E não me engança assim, que você me descer. E não me engança assim, que você me descer. E não me engança assim, que você me descer. Amém. 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 Em nenhum instante eu vou te trair. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem fala pra gente ficar assim. Brasil, sai o teu negócio, o nome do teu sócio, vou te limitar. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem fala pra gente ficar assim. Brasil, sai o teu negócio, o nome do teu sócio, vou te limitar. Oh, meu Brasil. Brasil, sai o teu negócio, o nome do teu negócio. Brasil, sai o teu negócio. Amém. 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 Até o museu não sei o que é um bom prazo O negro gato Tuiu, tui, o pobre gato Tuiu, tui, tui, tui Sete milhas tenho para viver Sete chaves tenho para vencer Mas não vou ver a cabo num buraco O negro gato Tuiu, o pobre gato O dia lá no morro, o pobre de mim Queriam minha pele para tamborim Afavorado, desapareci no mar Eu sou o negro gato Eu sou o negro gato Sete vidas tenho para viver Sete chaves tenho para vencer Mas não vou ver a cabo num buraco Eu sou o negro gato Tuiu, tui, o pobre gato Tuiu, tui, tui Eu sou o negro gato Tuiu, tui, 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 tui Aplausos 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 Olhe o filho, o amor é amado Olhe o filho, o amor é amado Ei, ei, sou Mas eu cumprindo meu coração Não quer saber de mais uma paixão Olhe o amor, se me deixe em paz Meu pobre coração já não aguenta mais Ei, ei, é o fim Olhe o filho, pra longe de mim Ei, ei, é o fim Olhe o filho, pra longe de mim Ei, ei, é o fim Olhe o filho, pra longe de mim Amém. 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 Amém.